No nosso país, no nosso Brasil, aonde se solta bandido e se prende inocente, devolve helicópteros. É o perdeu mané, não há mola, é vencemos o bolsonarismo, entre outras coisas. É a agressão que não tem imagem. Gente, é um verdadeiro circo esse nosso país. E agora, Zanin será relator da ação movida por Carlos Bolsonaro contra Danones. Eita, parece piada, mas não é, né gente? Parece, parece uma piada de muito mau gosto, mas é a pura realidade.